Música Na verdade a gente não tem ido à escola Os amigos não procuram vocês? Eles não nos visitam mais, eles têm medo Nos últimos dias a gente tem presenciado alguns eventos um pouco estranhos Nós achamos que de alguma forma nós não estamos sozinhas aqui, entende? Que tem alguma entidade nos atormentando E a gente tentou descobrir o que ela queria Só que eu acho que a gente acabou irritando mais ela E a gente não sabe mais o que fazer Isso não pode nos ajudar Olá! Está começando agora mais um programa Aplauso da TV Campus Que vem hoje com atrações do universo da dança e do cinema Como o espetáculo apocalíptico com um bate-papo com Christian Castro Que é acadêmico do curso de dança da UFSM E diretor geral e artístico do espetáculo Além de uma conversa com os irmãos Oliveira Que estarão daqui a pouco comigo aqui no estúdio da TV Campus Falando sobre a sua saga de filmes de terror A opressão Vamos conferir? Estou aqui no espaço Rosane Cardoso Conhecido Teatro Caixa Preta Na companhia do Christian Castro Que é diretor geral e artístico do espetáculo Apocalíptico Que vai estar aqui compartilhando com o programa Aplauso Um pouco do surgimento do processo de criação desse espetáculo E também as perspectivas futuras de Apocalíptico Tudo bem, Christian? Tudo bem, muito obrigado pelo convite Obrigado por estar aqui junto com a gente nesse momento Imagina a satisfação imensa que o aplauso está aqui Christian, o processo de criação do Apocalíptico Ele surgiu dentro do curso de licenciatura em dança Aqui da UFSM E também é uma parceria da tua companhia de dança A Christian Castro, companhia de dança Mas surgiu a partir da interlocução da disciplina de fundamentos da produção de espetáculos Sob orientação do professor Odai Usoberté Como que aconteceu a primeira ideia, o primeiro insight Para a realização, o início da construção de Apocalíptico? A gente estava dentro da disciplina de produção de espetáculos E faria parte também da própria avaliação A gente produzir ou pensar na produção de um espetáculo E a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer E que temática a gente poderia usar E a gente estava justamente na época em que o boom da política aqui no Brasil Estava muito forte E a gente começou a pensar sobre esses questionamentos Tanto como acadêmicos E a gente está vivendo dentro de um sistema que é político E como a gente poderia reverberar isso para dentro da nossa própria disciplina E usar isso a nosso favor E a gente começou a conversar sobre como a gente se entendia dentro desse processo político E aí a galera da disciplina começou a se entender muito forte também dentro dessa temática E a gente pensou, bom, nada mais certeiro do que a gente falar sobre isso Que está tão em voga e que é tão importante a gente discutir E a gente definiu então o que a gente queria falar um pouco sobre essa situação política A partir da nossa perspectiva Mas tentando conectar e tentando dialogar com as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia E foi a partir desse momento que foi escolhido o texto O analfabeto político do Bertolt Brecht Como um dos detonantes para a construção do espetáculo Quando a gente comentou que a gente queria O professor, a gente estava conversando com o Odailson Que é o nosso professor orientador da disciplina E a gente comentou que queria falar sobre essa temática E aí ele nos sugeriu então esse texto do Bertolt E disse que a gente poderia talvez ali encontrar um caminho poético Para dar a ignição para a coisa E a gente leu e se sentiu Nossa, como o cara escreveu isso há tanto tempo atrás E diz tanto da gente hoje em dia E a gente começou então o processo a partir do texto do Bertolt O analfabeto político E a gente foi construindo em cima disso E a partir desse texto Tu também utiliza a tua pesquisa a respeito da leitura Dos performers, dos bailarinos acerca dos textos E como que eles transformam isso Através do seu corpo, no espaço, na relação com o público Isso aí Como que se deu esse processo de construção da escolha de versos Do poema um analfabeto político E a construção do apocalíptico Dentro da minha pesquisa de TCC Que eu me formo e defendo no final desse ano Eu procuro trabalhar com as possibilidades de experiência De produção de dança A partir das experiências de vida E como os bailarinos se conectam com o mundo Com as pessoas e com as relações que eles fazem E aí eu também utilizei disso dentro da própria produção do espetáculo Como a gente se relacionava com o texto Com a situação política em si E aí então o processo começou com cada bailarino escolhendo um verso do texto E experimentando movimentações que para eles teriam a ver com esse verso E a gente foi experimentando possibilidades de movimentação E aí a partir disso a gente foi construindo as cenas Foi construindo um roteiro Foi construindo uma narrativa E aí se deu o espetáculo E a gente também, além do texto do Bertô A gente procurou analisar muitas coisas que estavam acontecendo na mídia O que a gente lia no jornal Então se a gente via uma notícia que a gente achava interessante A gente trazia para compartilhar com o grupo Se a gente via uma manchete numa revista Se a gente via alguma coisa acontecendo na internet Que estava muito próxima do momento que a gente estava produzindo A gente trazia para poder conversar, debater E produzir as coisas em cima disso E fala um pouquinho mais sobre o espetáculo Já que ele dialoga tanto com a conjuntura atual Conjuntura histórica brasileira E inclusive vai ser apresentado daqui a pouco aqui no Teatro Caixa Preta E também com algumas perspectivas futuras Que daqui a pouco o Christian vai falar Fala um pouquinho sobre o Apocalíptico Apocalíptico ele procura fazer a gente refletir E analisar e nos colocar enquanto sujeitos políticos E pensar que o fato de viver socialmente E viver em sociedade já é viver politicamente Então essa coisa de dizer Ah, eu não gosto de político Eu não faço política Não acontece O fato de eu estar aqui contigo Da gente estar apresentando um espetáculo Da gente ir no shopping Já é um ato político Então a gente só olha para esse ato político A partir dessa perspectiva de entender que Viver em sociedade é viver politicamente E aí dentro do espetáculo E dentro de toda essa conjuntura social Que a gente está vivendo na política A gente começa a pensar como esses nossos atos políticos Quando eles não são pensados Ou quando são pensados e são pensados para esse motivo Como eles vão produzindo discursos de ódio Como eles vão produzindo formas de preconceito De colocar as pessoas em situações Onde vai diminuindo elas enquanto indivíduos Como é que a gente consegue pensar essa conjuntura política Que por vezes não é uma coisa boa Porque acaba te inibindo Te colocando, te oprimindo Como esses lugares de atuação da política E os nossos lugares como sujeitos políticos Como a gente consegue transgredir isso E entender que a gente Como artista E como cidadão A gente tem um papel político Que é muito importante Então o espetáculo ele tenta olhar para isso Tenta fazer com que o público E com que nós mesmos que estamos dançando Que a gente se entenda enquanto sujeito político E entenda que o nosso fazer em dança E o nosso fazer na sociedade É muito importante para essa construção da política Então se o cenário está como está hoje É porque a gente está construindo ele de alguma maneira Então se a gente quer continuar assim Ou se a gente quer mudar A gente precisa fazer alguma coisa Tanto é que Apocalíptico Ultrapassou os limites aqui da UFSM E foi contemplado inclusive Com o projeto 13 O palco da cultura E também tem algumas perspectivas futuras De outras apresentações Além dessas apresentações E eu também pedindo para Já poder fazer esse convite Para quem está nos assistindo Das próximas apresentações de Apocalíptico Quais são as perspectivas futuras Para o desdobramento do projeto Seja para a continuidade dele Ou também desdobramento em outros projetos Os outros espetáculos nesse mesmo sentido O espetáculo estreou Porque dentro da própria disciplina também Seria interessante a gente trabalhar Com essa coisa do edital De propor um trabalho E aí no mesmo momento que a gente estava produzindo Essa ideia do espetáculo Saiu o edital do 13 Do palco 13 E daí a gente resolveu Vamos testar isso Vamos sair do hipotético E vamos testar isso na vida real mesmo E aí a gente mandou o projeto E foi contemplado com o palco 13 Então lá foi a estreia Só que como eu estava te dizendo antes Quão é importante a gente trabalhar Fazer um espetáculo Mas não deixar ele morrer Só na sua estreia E é isso, sabe? Principalmente um espetáculo Que está tratando de uma coisa Que é tão importante Que é tão recorrente Então por isso a nossa iniciativa De continuar trabalhando com ele De apresentar ele hoje A possibilidade de apresentar ele novamente Reapresentar ele em outubro E a nossa vontade De seguir trabalhando com ele De seguir olhando para ele De seguir em processo com ele Justamente por a gente também Estar falando de uma coisa Que é do nosso dia a dia Então não pensar que ele está pronto Pensar que ele vai estar sempre em processo Para produções futuras Para a gente continuar trabalhando com ele Olhando para ele Rediscutindo ele com o público E entre a gente Então ano que vem A gente pensa em continuar Olhando para isso Com novas perspectivas Nos analisando também Enquanto sujeitos Que fizeram esse trabalho E que estão olhando para esse trabalho De outras formas Mas continuar pesquisando muito Acho que isso é muito importante O espetáculo como uma forma de pesquisa De nos investigar enquanto sujeito E essa investigação Ela vai ser para sempre Ela vai ser contínua Ela vai ser processual Então para não estancar esse fluxo Num apresentamos duas vezes E é isso Para a gente continuar olhando Para esse trabalho cada vez mais E procurar outras formas de fazer ele Christian, o programa Aplauso Deseja aí sucesso Continuidade Não só para o Apocalíptico Mas também para tantos outros projetos Para a tua companhia Para os teus companheiros de trabalho Muito obrigada Obrigada pela companhia E por essa troca Muito obrigada Eu que agradeço Então os convidados Pedro e Marcos Oliveira Acabaram de chegar aqui no estúdio da TV Campus Estão comigo aqui ao meu lado Não se confundam Não se confundam Realmente são gêmeos Não são clones De certa forma Clones De alguma forma Que estão hoje aqui No programa Aplauso Para falarem sobre A saga de filmes de terror A opressão Sejam muito bem-vindos Aqui ao programa Aplauso Muito obrigado Camila Obrigado mesmo Então quero saber aí Mais informações Mais detalhes Um pouco sobre os bastidores Do primeiro filme A opressão Que inclusive concorreu No Festival Nacional de Cinema Estudantil De 2015 E levou o prêmio De melhor direção Exato Então o primeiro filme Ele surgiu Quando a gente estava No ensino médio ainda A gente fez o ensino médio No colégio Tiradentes Acho que explicam Até hoje um pouco o cabelo De ficar dessa forma ainda E a gente Na metade do segundo ano A professora de Ardes A professora Onice Ela chegou para a gente E falou Olha, vocês querem participar Do Festival de Cinema Estudantil Aqui da cidade? E nós queremos Mas quanto tempo falta? E ela Ah, agora falta um mês Só para o festival, né? E nós, caramba O que a gente vai fazer agora? Qual é a opção, né? Então a gente pensou Bom, já que vamos fazer No improviso Vamos fazer o que a gente gosta De fazer Vamos fazer terror Então E quando a ideia Foi lançada Duas colegas nossas A Luísa Antoniolo E a Vitória Mello Prontamente se voluntariaram Para ajudar no projeto Queriam atuar E chamando ainda Para o elenco A Paola Cardoso Que faz uma personagem Do nosso filme também Então foram Quatro dias De filmagem Direto assim No apartamento Da casa da Luísa Foi assim Acho que foi uma experiência Muito bacana Ter gravado esse filme Foi tudo muito improvisado Tudo muito na correria Mas acho que o resultado Ficou bom No fim das contas Como tu disse O filme concorreu No Festival Cineeste E naquela noite Ganhamos então A melhor direção E a Luísa ganhou Melhor atriz Coadjuvante Inclusive E teve a Opressão 2 Também Que no festival Aí a primeira edição Do Festival Internacional De Cinema Estudantil Que foi em 2015 Perdão Foi em 2014 A primeira vez Que vocês concorreram Com a Opressão E em 2015 Na primeira edição Internacional do festival A Opressão 2 Para Chamas Exato Aí arrebatou Diversos prêmios Os principais prêmios Possíveis Como que foi A continuação? É Depois De todo o processo Do primeiro filme Que a gente conquistou Aqueles prêmios A gente Meio que estava certo De que ia participar De novo do festival No próximo ano Mas não estava planejado Fazer uma continuação Da Opressão Mas aí depois Que a gente começou A conversar Começou a ter ideias Conversando com as meninas Também do elenco A gente chegou A conclusão Que vamos fazer Uma continuação Não custa Já que a gente já tem Tanta ideia Está fluindo tanto E aí A gente já veio Com a proposta De fazer Um curta muito maior Um curta com uma escala maior Com um elenco maior Porque o primeiro curta Ele se passa só dentro De um apartamento No segundo filme A gente queria Levar para outras Outras locações Uma locação externa E aí a gente contou Com a ajuda Do Leonardo Cato Que ele hoje Também é nosso colega Na Facus Ele faz jornalismo Nossos colegas Também do Tiradentes Do terceiro ano De 2015 Quiseram participar Todos eles Prontificaram Nos ajudar E aí foi mais ou menos O que? Uns seis meses De filmagem Até o dia Do festival Literalmente até o dia Do festival Porque a gente teve Alguns probleminhas Na produção Mas tudo resolvido Então até que chegou A surpresa A gente jamais ia imaginar Que ia conquistar Tudo aquilo De prêmios Foi uma felicidade imensa A gente percebe bastante O primeiro filme Ele foi bastante simples Justamente pelo tempo E também porque ainda Era novidade para a gente Essa história de curta metragem Embora a gente sempre Tivesse gostado E o segundo filme Inclusive até os bosques Aqui da FSM Serviram como cenário Então naquela noite Dessa vez foi bem Longe do que a gente esperava A gente acabou arrecadando Cinco prêmios Incluindo Melhor filme Acho que esse foi O prêmio para mim Que mais significou Nesse ano Porque eu lembro Que no começo Do 2015 Eu falei para a Luísa Eu falei Luísa Esse ano A gente ganha Melhor filme Vamos lá Para arrebatar Esse prêmio Então foi uma surpresa Muito boa Depois daquele trabalho Longo Como ele disse Dessa vez foram Seis meses Então foi assim É uma Toda uma pré-produção Ensaio Trabalho de roteiro Bem mais detalhado Exato Então é uma coisa Que a gente leva Para Não mais porque os colegas Ajudaram É uma coisa que a gente leva Para o resto da vida Essa experiência toda E agora Inclusive Vocês O bosque Da UFSM Serviu como cenário Para o Opressão 2 Para chamas E hoje Depois de vocês Terem realizado O Opressão 2 Vocês agora São acadêmicos E ingressaram Aqui na UFSM Exato Nos cursos De publicidade E propaganda E produção editorial E quais são as perspectivas Sem spoilers Sobre O Opressão 3 A continuação Posso? Pode Realmente nós temos O plano de fazer O terceiro filme Até porque O segundo filme Não concluía A história Deixou aberto Para uma continuação E a gente já conversou Com as meninas Do elenco Elas estão meio entusiasmadas Para tirar esse filme Do papel Por enquanto A gente não pode Adiantar a data Nem nada Quando vai ser lançado Mas com certeza A gente vai ter O último capítulo Sem dúvida E as meninas Também Como ele disse Já estão bastante Entusiasmadas Também Elas se plantificaram Na hora A gente até esperava Que por cada um Seguir um caminho Depois do fim Do ensino médio Elas não Não, não Queremos fazer Então a gente pode Garantir Vai ter um terceiro Opressão E esperamos Que seja o melhor De todos Mas por enquanto Antes do terceiro Opressão Da primeira Segunda Terceira Quatro Enfim Vamos ver quantos Mais vem aí Tem um projeto Que está acontecendo Que está sendo Desenvolvido Por vocês Junto A companhia Independente De cinema Que é O curta-metragem Hóspedes Exatamente Quais são as Perspectivas Do início Das filmagens E também Quando Hóspedes Estará disponível Para a comunidade De Santa Maria E região Vale a pena Então contar um pouquinho Por conta dos dois Curtas da Opressão A gente acabou Então se envolvendo Com a companhia Independente De cinema Que é dirigida Pelo Jaime Filho Que é o nosso Virou o nosso Paizão Na questão De fazer cinema Aqui na cidade E de tanto insistirmos Para fazer um filme De terror Com a companhia O pessoal concordou Então tá O próximo filme Vai ser de terror Então realmente O filme se chama Hóspedes Ele vai ser um filme Que sem dar muitos Spoilers É um filme Que vai homenagear Bastante os filmes De casas assombradas Fantasmas E espíritos Demoníacos E só temas bacanas Claro né E esperamos o quanto antes O roteiro já está Quase finalizado A gente espera o quanto antes Trazer um elenco novo Tanto trazer pessoas novas Para o elenco Como também Quem sabe Trazer de novo Um pessoal já Antigo Assim Nessa estrada Conosco E esperamos o quanto antes Começar a rodar o filme Para quem sabe De repente já no Primeiro semestre Ou melhor No primeiro trimestre Do ano que vem A gente já ter o filme Disponível Para o pessoal assistir Então tá Rapazes Muito obrigada Esperamos aí Além de A continuação Do curta-metragem Opressão Essa saga De curtas-metragens Também aí A estreia de Hóspedes E quem sabe Também Outras realizações Além do gênero terror E acho que Vale a pena Desculpa Interromper Mas acho que Vale a pena Falar que O terceiro curta Já tem nome Se chama A opressão Era das cinzas Onde Não tem bem O roteiro Mas tem o título E claro Acho que Até conveni Do Pedro De falar Que se hoje A gente assina Por Irmãs Oliveira É por tua culpa Camila A alcunha Acabou pegando Por sua culpa Da convivência Então A gente agradece Então olha Com muita honra Por ser A madrinha Do Irmãs Oliveira Capaz Imagina Que já tem Um trabalho Reconhecido Há anos Desde a adolescência Já trabalhando Com o cinema Muito obrigada Rapazes O programa Aplauso Fica muito grato Muito feliz Pela presença De vocês aqui E deseja sucesso Para essa carreira Que só está começando E o programa Aplauso De hoje Fica por aqui Muito obrigada Mais uma vez Pela companhia E ficamos agora Com uma cena Do filme A opressão 2 Para chamas Até o próximo programa Posso abrir? Posso abrir? A preta tem o interrogão do menino Ele é persistente Mas Ela vai fazer ele se ver Já descobriu alguma coisa? O nome dele é Dmitry E ele insiste em não revelar mais nada Isaac Me fala a verdade Quem são essas pessoas? Seus soldados Emília Eles fazem parte de um grupo Que acredita que sua existência Tem um propósito maior Do que o nosso Eles são chamados De a mão Eles praticam magia negra E o que é um deles Os pagamos Tipo uma seita Exato Eles são antigos Mas só se manifestam No mês em quando Nós ficamos acertos Mas Eles são astutos Amém